Esse vídeo irá tratar a respeito da execução financeira de serviços de terceiros de pessoa física dos editais vinculados à PROESC. Serviços de terceiros de pessoa física são prestações de serviços realizados por pessoal técnico, ligados diretamente aos resultados pretendidos na pesquisa e que, por sua natureza, só possam ser executados por pessoas físicas. Desta forma, qualquer serviço que também possa ser executado por pessoa jurídica deve ser dado preferência pela contratação de pessoa jurídica. Lembramos que é importante verificar se o edital em questão prevê a contratação desse elemento de despesa. Lembramos também que o serviço deverá estar devidamente previsto na planilha financeira da ação registrada no SIGPROG. Caso não esteja, poderá ser recusado na prestação de contas, ocasionando na devolução do recurso. Para a contratação, deverão ser emitidos os seguintes documentos. Primeiramente, a certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União. O coordenador deverá acessar este link, que é do site da Receita Federal, para emitir a certidão. Basta clicar nele e digitar o CPF do prestador de serviço. Este documento deve ser emitido antes da prestação de serviço. Lembramos que, se a certidão constar como positiva, este fornecedor não poderá ser contratado. Ao lado, temos o modelo da certidão. Nela deve ser verificado o nome do fornecedor, o CPF e a data de validade do documento, que obrigatoriamente deverá estar vigente no período de execução e pagamento do serviço. Após a emissão da certidão negativa, o coordenador deverá solicitar a prestação de serviço e, após a sua conclusão, realizar o preenchimento do anexo Recibo de Serviço de Terceiros de Pessoa Física. Do lado direito, temos o modelo deste recibo, o qual deverá ser solicitada a assinatura do fornecedor, confirmando o pagamento do serviço prestado. Este documento estará disponível nos anexos dos editais. Caso o valor da contratação seja superior a R$ 4.999,99, mesmo que de forma particionada, será obrigatória a apresentação de pelo menos três cotações com data anterior à contratação do serviço, sendo sempre contratada a opção mais vantajosa. Ou seja, mesmo que o valor seja parcelado, caso a soma da parcela ultrapasse o valor de R$ 4.999,99, tanto considerando a soma da contratação de um mesmo fornecedor quanto a contratação do mesmo serviço, será necessário apresentar as cotações. O coordenador deverá seguir o seguinte fluxo. Primeiramente, ele deverá verificar se o valor da contratação será superior a R$ 4.999,99. Caso não seja, ele deverá emitir a certidão negativa. Caso seja superior, ele deverá realizar as três cotações, optando sempre pela opção mais vantajosa, e em seguida emitir a certidão negativa do vencedor da cotação. Se a certidão constar como negativa, o coordenador deverá verificar se o documento estará válido no período da execução do serviço e do pagamento. Se estiver tudo ok, ele deverá solicitar a prestação de serviço e, após a execução, deverá ser preenchido o recibo com a assinatura do fornecedor e, em seguida, a realização do pagamento. Já se a certidão constar como positiva, ele não poderá contratar este fornecedor, reiniciando o fluxo. Lembramos que o prestador de serviço não poderá fazer parte da equipe do projeto e, obrigatoriamente, o serviço deverá ser executado dentro do período de vigência da ação. É vedado efetuar pagamento regular pessoas físicas de modo a caracterizar vínculo empregatício de natureza trabalhista-seletista e é vedado também efetuar pagamento de atividades ou funções administrativas, pois estas são de responsabilidade do coordenador da ação. Em caso de dúvidas e esclarecimentos, só vou entrar em contato através do e-mail financeiro.proesc.br arroba o fpe.br